E aí pessoal, beleza? Sou eu, Leandro Pinheiro, novamente na área. Pessoal, essa semana a Cisco, ela descontinuou a solução dela de HCI, né? Que é Hiperconvergence Infrastructure, que é uma solução aí que combina a parte de CPU e memória, né? Com a parte de storage pra simplificar a infraestrutura. Nesse vídeo aqui, eu vou explicar pra vocês um pouquinho de como surgiu a necessidade aí do HCI, né? De onde que veio essa necessidade. Mas pra isso a gente tem que falar um pouquinho aí de como é que surge uma infraestrutura. E é o que a gente vai fazer agora, tá? Como é que surge uma infraestrutura? Normalmente, né, quando as empresas elas nascem ou começa a ser um negócio, né? Você tem aquela necessidadezinha ali de uma rede local pra compartilhar a internet, guardar uns arquivos. Então aí a galera de TI começa, né, fazendo um servidorzinho AD na rede ali, né? Normalmente as pessoas iniciam com a infraestrutura Windows, né? Mas poderia ser com o Linux também. Até porque é mais fácil, né? E aí o cara ali, o dono da empresa, ou ele mesmo faz, ou pega o filho, ou pega o sobrinho que é micrero ali pra fazer com ele. O cara vai nos tutoriais e acaba subindo ali um ADzinho, geralmente pirata, né? Aí o cara, depois de um tempo, descobre que esse AD deu pau e ele perdeu todas as contas de usuários, os arquivos, né, que não estavam nas máquinas das pessoas e tudo mais. E aí ele resolve duplicar a infraestrutura e começa de novo. E aí, com o tempo, ele sente a necessidade de ter mais espaço e coloca um servidorzinho de arquivos, depois o outro servidor de arquivos pra guardar os arquivos mais antigos, também servindo como servidor de impressão. A empresa vai crescendo, vai crescendo, aí precisa colocar um sistema pra gerenciar algumas coisas da empresa, né? Um RPzinho ali pra estoque e tudo mais. Esse sistema vira dois sistemas, cada um com seu banco de dados, e de repente a empresa vai crescendo e crescendo e crescendo desordenadamente, e aí você acaba tendo um monte de servidor espalhado pela empresa. É claro que isso aqui, né? Mas na minha época, hoje, as coisas já tendem a surgir virtualizadas, né? Mas, digamos que a empresa tá desordenada em algum momento, né? Ela vai se profissionalizando. Quando tá nessa situação aqui, começa a profissionalizar, então aquele carinha lá mais amador do começo, que tinha pouca experiência, vai ganhando experiência, vai pesquisando, ou é substituindo, né? Ou a equipe cresce, e aí vai pra etapa de consolidação. Aqui na etapa de consolidação, o que que acontece, pessoal? Aquele monte de servidor que tava subutilizado, ou às vezes superutilizado, mas era difícil você alocar processamento, memória de um pro outro, né? Porque você, às vezes, não podia parar, a máquina já tava no topo do que ela podia chegar, ou ela não tava no topo, mas era subutilizada pra algumas coisas, aí falhava disco, consumia muita energia, o cara resolve consolidar e organizar essa infraestrutura. Ele pega ali alguns hosts e implementa a virtualização em cima deles, tá? Esses hosts, tá? É importante que o SO, seja o Windows pra Hyperflex, seja o SXI pro VMware, né? Seja o Linux, um Proxmox, o que que seja, é importante que o SO, ele esteja em RAID 1, pra que você possa suportar a falha de um dos discos do sistema operacional, e não parar uma máquina de infraestrutura. E a parte dos dados, né, sejam eles bancos de dados, né, ou as VMs, né, se for uma consolidação de virtualização, elas estejam aí num data store que utilize RAID, RAID 5, RAID 6, RAID 10, 0 mais 1, All Flash, todo com disco mecânico, tierizado, isso daí vai depender da demanda, né, das aplicações, e de quanto a empresa tá disposta a investir em infraestrutura, e também do conhecimento técnico da equipe. Nesse momento aqui, você também precisa de uma rede, de uma suite core, ou de uma suite que faça o papel de agregador do server farm, né, e aí ela depois vai ser ligada ao core, ou as outras suítes lá, que vão pros outros departamentos. E é importante que você tenha uma VLAN, né, uma rede de Vmotion, começa as demandas, né, de que o Vmotion, por exemplo, ele funciona melhor se tiver 10 gigas, porque aí você vai movimentar as máquinas virtuais, né, entre esses hosts, e aí nesse momento, como você tem o storage na barriga dos servidores, é importante que na hora que você faz um Vmotion, né, você tem que movimentar os dados das máquinas, assim como a parte computacional, ou seja, onde elas estão rodando, também a parte do estado de memória da máquina é migrado pela VLAN de Vmotion, né. Essa VLAN, ela normalmente faz parte daquela infraestrutura do core e tá separada aqui só pra ficar evidente de que ela é necessária pra que o teu ambiente aqui de consolidado, de virtualização, independente do produto, possa funcionar de uma maneira bacana, né. Só que aí o que acontece? Esse negócio de ter disco na barriga dos servidores é meio complicado, porque aí você passa a ter que se preocupar, né, com RAID 5, ou outro nível de RAID que você necessita utilizar pra cada servidor. Você vai ter que ter disco pra cada servidor, cada servidor vai ter suas falas de disco, seu downtime independente pra você poder fazer a troca de disco. É difícil você ter tierização, que é o quê? Ter categorias de velocidades de storage dentro da barriga do próprio servidor. Isso daí ocorre porque de repente você vai misturar ali discos de 15K RPM com 7200, com disco de 5200 mais barato, com memória flash pra cache ou pra armazenamento, e não é fácil fazer isso direto no sistema operacional. Outra coisa importante aí que você vai notar é que com o disco na barriga do servidor, quando você faz o VMotion, obrigatoriamente você tem que migrar também os dados das máquinas. Então quando você tem uma VM ali muito grande, digamos, você tem uma VM de servidor de arquivos que tem 15 teras de espaço alocado pra ela. Quando você vai mover essa VM de um host pro outro, pode acontecer de que nenhum dos outros hosts, ele tem espaço em disco disponível pra alocar aquela VM. E aí, mesmo que você tenha esse espaço disponível em todos os hosts, na hora de criar máquinas virtuais novas, você tem que estar sempre se preocupando de ter o espaço necessário em todos os hosts pra que eles suportem a movimentação das máquinas grandes. Pra isso, pessoal, a gente introduz aqui uma rede SAM, que pode ser um fiber channel, tá? Uma rede específica pra storage, ou pode ser um armazenamento baseado em iScanse, que usa a internet. Só que nesses casos, é fundamental que a tua estrutura de rede suporte jumbo frames pra que você não tenha muito delay, né? E atraso de I.O. por conta da fragmentação e de usar o MTU normal de 1500. E também é importante que esse teu storage, se ele for utilizar rede, ele tenha ou interfaces ali de 25, de 10, até de 40 gigas, tá na tua infraestrutura, o que encarece bastante a tua rede LAN, a tua suite core, mas também que você configura o QoS, que você tenha interfaces de rede nos servidores dedicados pro tráfego de storage, ou então você opta pelo caminho mais fácil, que é instalar HBA nos servidores e ter uma rede SAM, uma rede dedicada a fiber channel pra storage, e aí você adiciona o teu storage ali. E normalmente, esses storage dedicados, tá? Eles vão fornecer fonte redundante, você vai ter várias gavetas de disco que você pode expandir e crescer o teu espaço de armazenamento, mantendo a redundância ao longo da necessidade, é claro, até você completar o número de gavetas, né? Ele suporta você misturar flash, discos mais rápidos com discos mais lentos, e aí você tem a possibilidade de criar ali dentro daquele storage dedicado, profissional, áreas tierizadas, né? Em que o próprio storage tem algoritmos que ele vai movimentar os dados mais utilizados, né? Pra áreas mais rápidas, né? Pra flash, por exemplo, ou pra discos de 15K, e os dados que ele considera frio, que são menos acessados, ou que são menos nobres, né? Você pode jogar em armazenamento mais lento. Aí como você chega nesse ponto aqui, você começa a ver que a tua infra começa a ganhar complexidade. E aí, o que acontece? Você já tem que ter uma equipe de redes, você tem que ter uma equipe de virtualização, essa equipe de virtualização pode ou não ser a equipe que vai cuidar do hardware dos servidores, e agora você tem que ter um profissional que entenda de storage, pra manter a rede SAM, e pra manter o appliance de storage. Só que você continua tendo alguns pontos de falhas aqui, né? No caso aqui, você pode ter switches redundantes ali no teu core, agregadas, né? E fazendo, testando dos servidores pra duas switches, se cair uma, a outra mantém e tudo mais. Você tem ali os hosts, né? Que dependendo do capacity que você tem entre eles, você pode suportar ali nessa infraestrutura de quatro hosts, a queda de um ou dois, e aí toda a carga das VMs seria suportada pelos hosts que sobrarem, né? Dependendo aí de quão livre você deixa a CPU em memória desses caras, só que o storage continua sendo um ponto de falha única, né? Então a gente começa a ter a necessidade, pra continuidade de negócio, de ter alta disponibilidade. Então a gente pega aquela estrutura que a gente tinha ali mais ou menos, né? Já arrumada e transforma ela numa estrutura com alta disponibilidade. E é importante, pessoal, você tratar a alta disponibilidade não só com equipamento, tá? Mas também com localização geográfica. Então digamos que essa nossa empresa era uma fábricazinha, uma metalúrgica que foi crescendo e hoje ela tá ali com um parque legal, com uma fabricação, já faturando ali seus milhares de reais por dia. Aí você pega, né, a sala de TI que ficava ali junto com o pessoal de informática, como o Data Center A, e constrói uma outra sala de TI no outro lado da empresa com alimentação elétrica, com alimentação de rede, com fibra, com no-break dependente. E aí você cria o Data Center A e B. Aí você faz, nesse momento aí, a necessidade de replicar esses dados entre os Data Centers, tá? Então você pode, por exemplo, ter o Data Center A com parte da carga, o Data Center B com outra parte da carga, ou trabalhar com o Disaster Recovery, né? Então tudo roda no Data Center A e se ele falhar ou falhar algum componente, aí você migra o que falhou, não é? Pra rodar no Data Center B. Só que pra isso você precisa de replicação, porque os dados do Storage do Data Center A, eles têm que estar replicados agora no Storage do Data Center B. Então você faz a conexão de fibra ali entre a estrutura de Switch e Sun, e você configura entre os Stories agora que também estão replicados pro site, né? Então você tem uma redundância local de Storage e tem uma redundância de Storage também entre os sites. E aí você também precisa fazer a conectividade da LAN, tá? E ali eu tô sinalizando que agora o V-Motion, né? Que é aquele pontilhado vermelho, que geralmente você trata isso como uma VLAN dentro da tua estrutura, ele pode acontecer ali utilizando a interligação de rede, né? Ethernet, que você vai ter no Data Center A e B. De quanto essa conectividade? Depende do tempo que você precisa, né? Pra fazer a replicação dos dados. Se você usa 100 megabits, você vai usar um tempo. Se essa conexão é de 1 giga, você vai usar 10% desse tempo. Se ela é de 10 gigas, é 10% do tempo de 1 giga. Se elas são vários links de 10 gigas agregados, aí você vai diminuindo e cortando esse tempo e tornando, né, o switch over, que é você mudar a chavinha do ambiente A pro ambiente B, muito mais rápido. Isso, pessoal, é importante não só pra falhas, mas entenda que esse ambiente, ele vai precisar de manutenção. Então, na hora que você precisa da manutenção em algum componente aqui, é melhor você fazer o switch over pro outro Data Center, né? E poder, assim, trabalhar com calma, fazer troca de bateria, fazer religação elétrica, fazer atualização de hardware, atualização de software, upgrade de componentes, tá? Então, é importante que você tenha, tá, esse ambiente e também você pode, por exemplo, ter ambientes de homologação rodando no site B, onde você tem uma replicação dos dados, né, de produção nesse ambiente e aí você pode testar atualizações, coisas novas, pra saber que impacto isso vai ter na tua produção. Então, à medida que esse teu cliente, essa tua empresa, né, ela vai crescendo como negócio, vai crescendo também a dependência dela em relação à tecnologia e a responsabilidade do time de TI com a continuidade do negócio. Então, por exemplo, aqui, já vai estar rodando a automação das máquinas, contabilidade, RH, os sistemas e muitas vezes, pessoal, dependendo se isso aqui é um porto, se isso aqui é uma mineradora, até coisas críticas como suporte de vida lá pros mineiros, né, a parte de sensores, monitoramento e controle da ventilação da mina pode estar rodando aqui. Então, o engasgo nessa infraestrutura pode ser a diferença entre a perca ou não de vidas, tá? Controle de esteira, controle de guindaste, então, se a automação, ela pode detectar acidentes ou malfuncionamentos, né, via monitoramento de sensores ou até de imagens e ela automaticamente alarma a segurança do trabalho ou o setor responsável por manter um determinado maquinário ou até impedir que aquele maquinário ele solte uma peça ou ele tenha um malfuncionamento que acabe acarretando num acidente que mate ou invalide algum dos operários, dos operadores, isso aqui passa a não ser só uma questão de ter ou não um sistema parado, mas também uma questão de você ter ou não vidas em risco, tá? Então, à medida que o negócio ele vai se profissionalizando e vai se modernizando e ficando cada vez mais automatizado, você começa a acrescentar esses aspectos à infraestrutura. Então, a gente viu aqui que a nossa infraestrutura está bem complexa agora e já requer uma série de equipes, então aqui você vai ter um profissional para cuidar da parte de disaster recovery, e como é que você sabe que esse ambiente está saudável ou não, que esse ambiente está com algum alarme ou não, que esse ambiente precisa de alguma manutenção preventiva para que ele não pare. Aí, vem o gerenciamento e a operação do ambiente, tá? Então, aí você tem a console da tua estrutura de virtualização, seja ela qual seja o vendor, tá? Se for o VMware, vai ser o Vicenter, se for o Hyper-V, vai ser o virtual management lá da Microsoft, se for o Proximox, pode ser um Node lá que esteja como cluster, master, né, do ambiente, e aí isso vale para a Red Hat, Citrix, para outros, tá? Você vai ter que ter o monitoramento e a console de operação e configuração dos storages, isso, pessoal, para você evitar de ter que tratar cada equipamento individualmente, imagina se a tua operação sai de 4 storages para 20 storages e você tem que entrar um por um para monitorar, então é importante começar a ter as consoles de operação e monitoramento centralizadas. A parte de rede também, normalmente você trata equipamento por equipamento, entrando na console de um por um e dando comando, mas na hora que alguma coisa para, você também tem que entrar em todos os equipamentos e começar a caçar qual é o problema, o que está acontecendo, é o Vanessa que está aqui embaixo querendo me morder de novo. E aí, pessoal, o que acontece? É importante também para a rede você começar a ter um sistema, alguma coisa de soft defined LAN, algum sistema que te auxilie a monitorar e a configurar a tua rede de forma centralizada. Você tem aí a parte de monitoramento, que é para saber, para consolidar alarmes, consolidar log, consolidar esse tipo de coisa, então entra o grey log, entra os abics, outros produtos aí que você pode estar comprando da IBM, da CA ou utilizando o open source, e também, dependendo da área de atuação dessa empresa, ela também vai ter que ter a monitoramento e a operação da automação dos processos industriais, mecânicos ou o que seja. Isso aqui, pessoal, é só o mínimo, eu não estou colocando monitoramento de backup, o backup, não estou falando nesse vídeo, mas é uma coisa muito importante para que você tenha, não é porque você tem redundância que um dado não pode corromper e ser replicado, corrompido, no caso, por exemplo, de um cyber ataque de pishing e de criptografia, onde você tem os seus dados sequestrados, é importante ter um backup íntegro que você possa voltar a um ambiente, então não adianta ter essa estrutura replicada se os dados estão comprometidos, mas isso aí é assunto para um outro vídeo. E como é que você simplifica essa estrutura, pessoal, para você não ter que gerenciar essas caixinhas aí individualmente, você tem que criar essa infraestrutura tradicional e você passa a ter uma estrutura HCI, então a primeira coisa que você faz é o seguinte, você volta o storage normalmente para dentro da barriga do servidor, então o servidor vai ter discos, esses discos podem ser tierizados ao flash ou utilizar flash NVMe e normal como cache das operações, só que agora você tem uma camada de software no papel de controladoras de storage que normalmente são virtualizadas em cada host desses, que essa controladora faz o papel desse storage que a gente tinha colocado aqui de forma individual, ele passa a residir e a controlar os discos de cada servidor e aí cada servidor desses tem uma controladora, essas controladoras em conjunto elas formam um cluster e aí você tem um negócio chamado replication factor que é a quantidade de vezes que um determinado dado ele vai ter uma cópia no ambiente, então por exemplo esse ambiente de quatro hosts aqui, se eu tiver um replication factor de dois eu vou ter uma cópia do mesmo dado em pelo menos dois desses hosts se eu tenho um replication factor de três eu tenho uma cópia desses dados em pelo menos três desses hosts o replication factor de dois suporta a perda de um host replication factor de três suporta a perda de três hosts isso é o nível do storage tá mas aí esses hosts eles continuam provendo CPU e memória para as VMs só que agora todos os hosts enxergam tudo né que está no disco do cluster virtual do storage que está convergido né dentro dessa estrutura aqui e dependendo do nível dessa infraestrutura ela também simplifica a parte de rede então por exemplo você tem aí emilões ou outros tipos de placa de rede que elas trafegam tanto a internet como o v-sum dentro do mesmo cabo físico e aí você passa a ter um switch de hiperconvergência no caso da Cisco é o Fabric Interconnect mas outros fabricantes tem as suas soluções aí e você passa a simplificar essa estrutura porque você tem aí uma console de gerenciamento unificada que vê VM snapshot e storage disco monitoramento e alarmes desse ambiente de forma simplificada toda essa operação agora pode ser feita pelo mesmo time de virtualização então você tira a necessidade de ter um time de storage por exemplo esse time de virtualização ele pode ser unificado com o time que cuida da parte de servidores isso por um lado é bom porque simplifica a operação do ambiente por outro lado é ruim porque você acaba simplificando a estrutura e tirando postos de emprego mas o que importa é que essa estrutura apesar dela ser cara a gente vai ver que ela traz uma série de vantagens para um negócio que tem tamanho e faturamento suficiente para ter esse tipo de estrutura não é uma estrutura que vale a pena ou seja necessária para todos os negócios a gente vai ver que algumas situações isso aqui vale muito a pena para outras não aí o que importa aqui é o seguinte que você às vezes nem precisa entrar na console do HCI para gerenciar porque aí você tem um plugin do HCI que você instala ali no monitoramento de virtualização normalmente isso é melhor integrado com as soluções da VMware e da Microsoft porque são as mais utilizadas e aí dentro da própria console de virtualização você consegue fazer as operações de clone assistido por hardware criar data store dar shoot down no membro desse cluster aqui para poder baixar tanto a controladora de storage quanto o nó que cuida da parte de virtualização o servidor físico em si e você consegue ver alarmes logs tudo centralizado na própria console de virtualização então às vezes você nem precisa entrar corriqueiramente na console do HCI então ali de três você acaba utilizando duas na prática muitas vezes apenas uma console de monitoramento tá e aí o que acontece pessoal o ambiente HCI como ele é uma caixinha fechada então por exemplo eu vou montar um ambiente HCI então tem ali um template de servidores que tem que ter o mesmo número de CPU o mesmo hardware a mesma memória a mesma quantidade de disco aí você o mesmo número de servidores né pra você ter o determinado poder computacional e uma determinada carga de storage esse storage aqui ele já trata né compressão e deduplicação dentro da solução pra que você por exemplo dados que são muito próximos parecidos ou iguais ele já trate de uma maneira muito otimizada dentro do storage então a capacidade RAW capacidade física de disco que você tem não necessariamente ela é a limitação da quantidade de dados de VM banco de dados esse tipo de coisa que você consegue ter dentro dessas máquinas tá e esse esse rátio né entre o que você tem de dados o que ele tá guardando dentro do disco pra valer esse rátio de deduplicação e compressão o próprio a própria consólio do HCI vai te mostrando como é que tá né entre o que você tem de dados digamos assim hidratados e o que você tem deles ali já deduplicados né e aí quando você tem esse tipo de estrutura fica muito fácil você ir acrescentando sites à medida que a tua empresa vai expandir então por exemplo você tem um site lá que é a matriz da empresa o site B desenvolver uma segunda fábrica pro site B o site C é uma operação digamos de armazém de distribuição da empresa aí você vai acrescentando sites como por exemplo o armazém que você tem num porto pra fazer a exportação dos produtos finalizados e a importação dos insumos de manufatura que você precisa aqui pra tua empresa então você começa a ter uma equipe de TI muito reduzida uma operação que ela é muito ágil porque você tem ali um monitoramento muito eficiente e aí você só precisa né fazer as devidas interligações entre esses ambientes até pra você ter replicação de dados se necessário entre esses sites tá pra quem não é a hiperconvergência não é pra Márcia que tem uma padaria ou duas padarias ali no bairro ou na cidade entendeu não é pro Jorge Gamer que tá na casa dele que é FPS não é pro Manuel da da mecânica entendeu que vai rodar ali um sistemazinho de inventário de peça e pra tirar a nota fiscal do servicinho dele não é pro Júlio da farmácia entendeu que tem que ter ali o controle de estoque da farmácia e os sistemas ali que ele usa pra poder registrar e consultar as receitas e pedir desconto pros clientes não é pra esse pessoal não é pra sua mãe não é pro seu pai pra quem é a hiperconvergência a gente tá falando aqui pessoal de indústrias né ou de operações que tem faturamentos de milhares às vezes milhões de dólares por hora e que a infraestrutura se ela para por uma hora ou duas o prejuízo de uma hora parada muitas vezes paga a hiperconvergência ou a TI da operação inteira nessa hora parada e também tem aquele lance que eu falei que dependendo da indústria você tem equipamentos críticos para a sobrevivência ali dos trabalhadores da equipe envolvida que dependem dessas estruturas então isso são coisas muito críticas tanto para a continuidade de negócio quanto para que você mantenha a operação ali segura para quem está trabalhando nela então portos né grandes operações ali de carregamento descarregamento de minério indústrias de importação exportação grandes operações né nessa área portuária vão se beneficiar dessa solução a parte de mineração né tanto para controle de automação de ventilação iluminação monitoramento das equipes tá controle também de automação tem muito caminhão e mina pessoal que não tem operador não tem mais motorista ele já corre dentro de determinados corredores né de movimentação predeterminados no mapa dentro da mina totalmente autônomo e dependem da automação que é provida por uma infraestrutura de TI robusta e resiliente e confiável tá imagina que se essa operação para para esteira para caminhão para ventilação para iluminação pessoas morrem tá pessoas morrem por causa dessa interrupção de serviço a área de petrolífica também tá tem mais ou menos as mesmas características da parte de mineração com as suas especialidades especificidades né mais é importante também para eles e é uma indústria que também se ficar parada uma hora duas horas são milhões perdidos a indústria aeroespacial também né depende muito tanto a parte de construção quanto de operação aeroportos esse tipo de coisa a parte de alta tecnologia telecomunicações data centers então imagina assim se você vende por exemplo VPC para os clientes e tudo mais você tem uma operação enxuta uma rede hiperconvergente ágil que você pode redistribuir a carga que você não precisa se preocupar com grandes migrações de dados downtimes esse tipo de coisa você ganha escala na tua operação a indústria farmacêutica e outras grandes indústrias no geral também se beneficiam disso aqui e o sistema financeiro os grandes bancos grandes operadoras que precisam aí tratar com grandes quantidades de dados e com muita eficiência né e se você para um dos sistemas muita grana se perde porque você deixa de fazer as operações que deveriam ser feitas né então esses caras aqui geralmente são os alvos né mas se beneficia de um ambiente HCI tá quem são os players pessoal a VMware além de ter parte de virtualização ela também tem a parte de storage hiperconvergente dela que é a parte de V-SAN tá em orquestração e outro tipo de coisa a HP tem o Simplivity que é a estrutura hiperconvergente deles de servidor com storage rebutida e todo esse blá 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 a Nutanix que inclusive vai começar a trabalhar com a Cisco agora que a gente vai falar mais sobre isso a Dell também tem a solução deles de hiperconvergência a Cisco que acabou de descontinuar o Hyperflex então tá incerto como é que vai ser feito aí a parte da Cisco ela continua com os servidores UCS mas pelo que eu entendi ela vai trabalhar junto com a Nutanix pra parte de hiperconvergência de storage tá eu não sei muito bem como isso vai ficar ainda tem a Huawei a própria Microsoft tem a StoreMagic a Scale Computing esses caras aqui eu peguei do Gartner tá que é a previsão de como esse mercado vai estar até 2028 é claro que tem players menores como a própria Red Hat a Oracle o Proxmox ele também você consegue ter uma hiperconvergência utilizando o Gluster FS pra fazer a parte de storage na barriga integrado o cluster de storage nos servidores o problema é que o Gluster ele não é muito fácil de você manter ou de fazer troubleshoot no caso de você ter algum problema aí se você não contrata o suporte da Proxmox você vai ter que se virar com seu próprio conhecimento ou em fóruns a gente vai falar mais disso lá na frente então o importante que esses fabricantes aqui além de prover um hardware e uma solução de software integrada a esse hardware eles também por detrás tem toda uma estrutura de suporte tem toda uma estrutura de RMA pra peças de hardware então quemou o HD você aciona o cara já manda outro HD você troca com a máquina de operação ela automaticamente faz o self-healing então ela vê a troca do HD já faz todas as explicações internas e o ambiente volta a ficar verdinho sem que o operador tenha que fazer comando tenha que ficar mandando ele fazer resilver e esse tipo de coisa da parte dos rides e aí pessoal a ideia disso aqui é simplificar pra gente que tá ali na ponta na hora do vamos ver as operações dessas trocas a gente pode fazer tudo isso instalando o Debian na unha criando o cluster de disco na unha sabe mexendo em arquivo de configuração e código olhando log mas a ideia disso aqui é que a equipe de TI não tenha que ser tão hard level a ponto de saber inclusive muitas vezes do desenvolvimento da ferramenta que ela tá usando porque as vezes você não sabe como é que tá estruturado o código da ferramenta você não consegue resolver um bug e não ficar dependendo da comunidade porque a gente vai falar sobre isso já de novo a ideia desses caras aqui é eles serem caros mas eles tem toda uma estrutura um ecossistema de suporte por trás que dão ao negócio tranquilidade de que se alguma coisa der errada alguém vai pagar o preço pela solução não funcionar e nesse caso é o fabricante tá e aí é importante essa parte ter suporte porque é o seguinte a operação parou por algum problema que deu ali no ambiente de hiperconvergência aí a operação vai chamar aqui a diretora de operação que é responsável ali por tudo que acontece no dia a dia ali do vamos ver dessa parte da empresa ela então contrata aqui contata a a CFO que é responsável ali por toda a parte de tecnologia e de contato com as outras os outros pilares de diretoria de operação da empresa a CFO vai falar com a diretora de tecnologia tá que vai falar aqui com o gerente da equipe de virtualização que vai falar com o George que é o cara que cuida ali da infraestrutura do HCI tá aí esse cara vai abrir um um TAC né vai abrir um um chamado lá no fabricante e a moça do fabricante ali vai falar opa beleza me dá acesso ao ambiente me manda os logs já identificamos aqui é a solução de contorno é essa e tal já estamos mandando hardware e blá 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 e blá 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 e aí gerente ali de tecnologia na diretora de tecnologia ela vai falar pro CEO que vai falar pros acionistas que fiquem tranquilos que já tá tudo esquematizado e que a operação foi retomada e que o problema tá resolvido com danos mínimos ao lucro né que é isso que importa pra essa galera no final da empresa e todo mundo tem o seu emprego mantido agora digamos que o George ele resolveu bater no peito vou colocar aqui um open source que eu não entendo muito bem mas todo mundo diz que é muito bom eu não vou contratar suporte de uma empresa porque assim o problema não é ser open source tá o problema é não ter suporte não vou contratar suporte do vendedor do hardware então eu fui lá e comprei super micro lá na Santa Efigênia sem nota ou então comprei com nota mas não tenho um contrato de garantia de peça de atendimento com SLA se quebrou um hardware eu tenho que pedir outro esperar dias pra chegar enquanto isso fica parado aquele servidor o software eu tô usando uma solução open source que depende do fórum aí ele vai lá posta no fórum aí o Leandro ali que tem um canal Black IT vai olhar lá no fórum e vai responder quando ele achar que pode que deve se ele responder porque você pode no fórum ter uma resposta muito rápida certa ou você pode ter um monte de digitador que vai dar um monte de direção errada pro pobre do George ali o problema escala a operação não volta não tem previsão não tem a quem culpar a diretora de tecnologia vai falar isso pro CEO o CEO vai falar isso pro board adivinhem o que que vai acontecer demitida demitida demitido vai lá comer um Doritos entendeu galera então muitas vezes eu recebo os comentários aqui de gente que se preocupa só em saber semicreiro saber dar comando e tudo mais só que a senioridade no ambiente de TI ela tem muito a ver com essa questão de você se preocupar e ter digamos que essa visão e essa preocupação com toda a cadeia de continuidade do negócio evidente que por exemplo o George ali que seria por exemplo a minha função no lugar onde eu trabalho hoje eu não vou estar me preocupando em dar pitaco no trabalho do CEO da diretora e tudo mais mas assim minha preocupação é interagir com os outros times pra que o meu serviço que a minha operação seja a mais compliance né e a mais suave possível pra que o trabalho dessa outra turma aqui consiga se desenrolar sem soluços sem interrupções sem maiores problemas e isso aí vai fazer com que a empresa né continue faturando continue entregando continue vendendo mais vai fazer os acionistas cada vez mais ricos e a gente manter o nosso emprego beleza então é nesse sentido pessoal que eu me preocupo né em passar pra vocês às vezes informação e fico meio puto com alguns comentários né de gente que não tem experiência de mercado o cara pode ter décadas de TI mas ele pode ter décadas de TI atendendo negócios pequenininhos negócios familiares entendeu isso não é problema nenhum mas ele não pode achar que toda estrutura de negócios industrial de empresa é aquela realidade que ele conhece ali pontual o mundo é muito maior do que o que a gente interage entendeu não vamos ser negacionistas de tecnologia se essas soluções elas existem é porque do outro lado os negócios tem necessidade pra essas soluções senão não vendia entendeu as necessidades muitas vezes elas acontecem por causa do tamanho de complexidade e faturamento dos negócios então muitas vezes a tecnologia que você é capaz de entregar pra um determinado cliente também depende do quanto ele está disposto a gastar do quanto ele está ganhando com aquela operação e de qual risco que ele corre se aquela operação parar digamos um hospital se o hospital parar a área de TI ele vai perder faturamento muito pior você pode ter uma perca de vidas porque você vai parar respirador parar monitoramento cardíaco você vai parar prontuário e aí parando prontuário você não sabe os procedimentos as medicações que foram aplicadas então assim gente muito cuidado ao sugerir coisas que vocês acham que estão economizando para o negócio do cliente de vocês porque é muito melhor você sugerir o certo que vai manter aquele negócio funcionando do que você economizar algumas centenas ou milhares aqui de reais agora e aí depois você não conseguir resolver um problema que aquela tua sugestão deu você vai se queimar com esse cliente se queimar no mercado e você muitas vezes pode levar a falência daquele negócio ou a morte de pessoas então reflita um pouco tá seja consciente beleza se você gostou desse vídeo se inscreva no canal você viu aí passando o pix se você quiser contribuir com o pix ou mandar um valeu aqui pelo próprio youtube com um valorzinho para ajudar nós compartilhar esse vídeo aí com seus amigos que tem interesse o trabalho nessa área fica ligado que a minha ideia é aos poucos e voltando aqui aos conteúdos a gente geralmente faz umas lives curtas coisa de 7 8 horas fazendo alguma manutenção alguma instalação de alguma coisa batendo papo eu vou tentar fazer esses vídeos mais rápidos esse aqui não ficou tão rápido deixa eu ver ele tá com 46 minutos ficou um vídeo um pouco grande quase não vai ter cortes você vai ver que ele vai estar quase com esse tempo de 46 minutos porque foi um assunto bem vasto mas eu acho que é bem interessante principalmente para quem não tem a oportunidade de trabalhar nesses ambientes mais complexos e que tem uma demanda de tecnologias de ponta que normalmente a gente não consegue tem lab esse tipo de coisa que são muito caras e a gente acaba vendo só na operação dessas grandes indústrias e empresas valeu pessoal vou ficando por aqui fui